Olá, na edição desta terça-feira do TV Esportes, você vai conferir Rali das Praias reuniu em Bé pilotos aí de regularidade no desafio dos 220 quilômetros do litoral norte gaúcho. Atlântico de Erechim conquista no Paraná o primeiro título da temporada do atual campeão da Liga Nacional de Futsal. E aqui no estúdio, uma conversa com o Roberto Pedroso sobre a terceira edição da Copa Balwey de Kung Fu tradicional que acontece domingo em Porto Alegre. Bom dia, muito bem. A gente começa o programa de hoje falando de velocidade, emoção e muita poeira. Pois é, teve tudo isso na 45ª edição do Rali das Praias, que aconteceu no último sábado em Bé, no litoral norte gaúcho. A perícia de pilotos e navegadores e a resistência dos carros foram colocadas à prova ao longo de 220 quilômetros de um percurso que passou por estradas dos municípios de Imbé, Osório, Maquiné, Capão da Canoa, Arroio do Sal, Três Forquilhas e Itati. A largada do primeiro carro foi às 10 horas da manhã na Barra de Imbé. As disputas do fim de semana no litoral norte valeram como primeiras etapas do Campeonato Gaúcho de regularidade 4x4 e da 6ª Copa Gaúcha de regularidade histórica, essa totalmente realizada em piso de asfalto. No Gaúcho de regularidade, a vitória na classe graduado ficou com Carlos Volpato e Carlos Volpato Filho, pai e filho vindos de Tubarão, Santa Catarina. Na turismo, triunfo da dupla caxiense, Michel Martins e Talita Martins. Já entre os novatos, o primeiro lugar do pódio ficou com Odirley Balestrin e Cleiton Paza, de Barão de Cotejipi. A próxima etapa do Campeonato vai acontecer só em maio, no dia 11, em Erechim. Na sequência, haverá uma etapa em Jaquirana, no dia 3 de agosto. A prova que irá fechar a temporada está marcada para o dia 26 de outubro, em local ainda por definir. E no próximo domingo tem a Copa Bauei de Kung Fu, arte marcial chinesa. Por isso, agora aqui no TV Esportes, a gente recebe, conversa com o professor Roberto Pedroso, que é organizador do evento. Bom dia, Roberto. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pelo convite e pelo espaço. Legal. Terceira edição, né? Terceira edição. Com a expectativa, número também, número maior, que é as últimas edições aí de inscritos, de atletas inscritos para a Copa Bauei, né? Conta para a gente, Kung Fu. Esse ano vamos ter em torno de 40% a mais de atletas, né? Isso daria quantos atletas? No ano passado nós tivemos 65 atletas. Esse ano nós estamos quase em 100 atletas, são 98 atletas. Legal, hein? E um total de apresentações, de competições, né? Passou de 135, se não me engano, foi no ano passado, para 180 nesse ano. Então, temos uma... É um domingo recheado de cultura chinesa. É, isso mesmo. Recheado. Provavelmente, no ano que vem, devemos ter um evento de dois dias, só que tudo indica. Então, cada vez, a quarta edição já é dois dias, já aumentou. Já vai ficar pequeno o domingo ali. Já ficou pequeno, ficou muito apertado. Bacana. Bom, para o pessoal entender, mais ou menos, como funciona a Copa Bauei e até as competições, o que... Claro, é celebrada a cultura chinesa, mas os competidores vão lá para competir, mostrar um pouco dessa arte chinesa e tal. Como é, como funciona ali todas essas atividades dos atletas? Perfeito, perfeito. Bom, a gente fala que a Copa Bauei é um campeonato um pouco diferente. Ela tem esse caráter de festival, né? Nós temos três objetivos principais. Primeiro, celebrar. Então, celebrar com a comunidade marcial, celebrar com as pessoas que gostam da cultura, através de dança do dragão, dança do leão, diversas oficinas culturais. É uma grande festa, né? Nós fazemos uma grande festa da arte marcial chinesa e da cultura chinesa. Então, esse é o primeiro objetivo do evento, a celebração, a confraternização. O segundo é estimular, né? Estimular os praticantes a seguir treinando, a se aperfeiçoar. Então, a gente tem o calendário oficial de competições, né? Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, Campeonatos Internacionais. Mas esse calendário, ele normalmente começa, ele se intensifica no segundo semestre. Então, a gente tem a Copa Bauei no início do ano, justamente para manter o atleta ativo. Já logo, depois das férias, do carnaval, já tem esse estímulo de seguir treinando e se aperfeiçoando. O que a gente está vendo aí são imagens... Agora é a dança do dragão. A dança do dragão, né? Isso. Nós temos essa apresentação de dança do dragão na abertura do evento. Legal. A abertura oficial que vai acontecer às 13 horas esse ano, tá? Então, nós temos essa e várias outras apresentações nesse momento ali da abertura oficial. Tá. E o terceiro, que é a divulgação. Então, o terceiro objetivo é a divulgação para que toda a comunidade, a sociedade conheça a arte chinesa, todos os valores que ela promove, tanto como esporte, quanto também como uma arte de vida, né? Porque a arte marcial chinesa, ela, mais do que um esporte, ela traz para o praticante essa harmonia dentro da vida como um todo. Então, ela traz os aspectos da cultura, interliga tudo isso, né? Então, por isso que dentro do evento, a gente traz essa conexão, para que aquela pessoa que não está dentro dessa comunidade ainda, ela consiga perceber o quanto isso está tudo conectado. Ao praticar a arte marcial chinesa, muito mais do que um esporte, ela vai estar entrando para uma comunidade muito rica em cultura, em valores, em princípios. Legal. Bom, tu disseste, aumentou o número de atletas, mas nem todos são do Rio Grande do Sul. Tem atletas também de fora do estado participando da Copa Bauei, né? Isso. Então, no primeiro ano, em 2022, nós tivemos só escolas aqui do Rio Grande do Sul. No ano passado, nós tivemos pela primeira vez uma escola de São Paulo e uma de Santa Catarina. Bom, essas escolas voltaram para os seus estados falando muito bem do evento, porque esse ano nós vamos ter três escolas de São Paulo vindo para o evento e duas de Santa Catarina também. Legal. Já temos outros professores de outros estados entrando em contato para o ano que vem. Então, provavelmente, no ano que vem, nós vamos ter ainda mais estados. Por isso, dois dias, né? Por isso, dois dias. Bom, é dividido em categorias, como é que está, como que está justamente a organização dos atletas, como é organizada essa competição? Então, a competição na Copa Bauei, ela também é exclusiva de demonstrações, né? Então, na arte marcial chinesa, nós temos basicamente duas modalidades de competição. O combate e a demonstração de habilidade, né? Na Copa Bauei, nós não temos a competição de combate, é só de demonstração de habilidade. E aí, essas competições funcionam muito parecido com a de ginástica, né? O atleta entra na quadra, faz a apresentação, existe um corpo de arbitragem que usa critérios técnicos, né? De avaliação, e ele recebe uma nota, né? Então, a bateria, né? Daqueles atletas, daquele grupo, ela vai ser ranqueada a partir da nota. Legal. Então, na Copa Bauei, também temos o seguinte, todo atleta ganha premiação. Então, nós temos medalha de primeiro, segundo e terceiro, mas temos uma medalha de participação para todos os demais. Isso também é uma característica da Copa de incluir, de fazer com que todo atleta seja contemplado, né? Legal. E nós temos os troféus, né? Temos os troféus por categoria de idade e gênero e temos a grande Copa, o troféu do campeão da Copa. É isso. Que é a maior nota do evento, ou seja, o atleta que teve a melhor performance do evento. Então, existe essa coisa da inclusão, né? De todo mundo ser contemplado, mas existe a competitividade. Legal. A gente gosta de manter as duas coisas, né? Bacana. Tem uma série de atividades, né? Tem as atividades dos atletas, que é a própria Copa, mas é uma atividade de oficinas, cultural e tudo mais. Vocês têm apoio da comunidade chinesa, embaixada, consulado? Enfim, vocês têm esse contato também com a comunidade chinesa? Aqui do Rio Grande do Sul, né? Aqui é um pouco menos expressivo do que, por exemplo, em São Paulo, né? Que tem no bairro da Liberdade, tem uma grande comunidade e tal. Aqui a comunidade chinesa do Rio Grande do Sul, ela não é tão unificada, né? Mas nós temos sim. Nós temos contatos de alguns... Inclusive temos parceiros, né? Que são da comunidade chinesa, que vão estar lá no evento. Temos parceiros que vão promover... Vão promover, não, desculpa. Vão presentear para os atletas, né? Dentro dos kits que cada atleta vai receber, vão receber alguns brindes, né? Do Emporio, por exemplo, Emporio Lailai, que é da comunidade chinesa. E nós temos o apoio também, como parceiro, do Instituto Confúcio, da URGS. Não, eu não sei o que é dela. Que é uma instituição que promove a cultura chinesa, especialmente a língua chinesa. Então, eles também vão estar lá. Mandarim. Mandarim, exatamente. Então, também é um grande parceiro nosso de muito tempo, né? Muitos anos que a gente faz eventos em conjunto com o Instituto Confúcio. E nós temos as oficinas que são promovidas também por outros professores das escolas que estão vindo, né? Então, nós convidamos alguns professores para ministrar oficinas. Essas oficinas são todas gratuitas e abertas ao público. Então, nós temos duas oficinas que são especificamente para os atletas. Uma que é de preparação física. Então, vai ter um professor ministrando uma oficina de preparação física para os atletas. Outra, sobre regras de arbitragem. E nós temos as oficinas culturais que são abertas ao público em geral. Que o pessoal pode se inscrever na hora. Isso. Pode se inscrever na hora. Então, por exemplo, nós temos uma sobre gêneros do cinema de Kung Fu, que é muito atrativo para o público em geral. Temos uma de dança do leão. Temos uma de Kung Fu para crianças. Então, vai ser muito bacana. Para participar, o público em geral, entrada franca, como, a partir de que horas, o público já pode chegar, enfim, para todo o serviço rapidinho para nós. O evento começa às sete da manhã para os atletas, mas as competições iniciam às oito horas, no ginásio do Sesc, Protáss e Alves. Aí as informações. Então, a partir das oito horas, o público pode chegar para assistir. Às treze horas, nós vamos ter a abertura oficial. Com as entradas das delegações e todas as apresentações de dança do leão, dança do dragão, demonstrações dos instrutores, etc. Depois, segue com as competições e oficinas também, ao longo do dia. E o evento encerra às dezoito horas, sabe? No site da Copa, é bowway.com.br barra Copa 2024. Tem toda a programação lá. Legal. Está ali também, o Instagram, bowwayartirmarcial.com.br Show. Roberto, muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez. Tá bom, valeu, mais uma vez. Roberto Pedrosa, organizador da Copa Bowway 2024. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E campeão da Liga Nacional de Futsal no ano passado, o Atlântico venceu o primeiro título da temporada. No final de semana, levantou a taça da Superliga Gazin, no Paraná. O time de Erechim bateu o Joaçaba por 4 a 1 na cidade paranaense de Douradina. O galo entrou em quadra três vezes pela competição quadrangular, sendo que venceu duas e perdeu uma. Na estreia na Superliga, Gazin, os gaúchos perderam para o Moarama por 3 a 1. A reação veio no sábado, com vitória sobre o Corinthians por 3 a 1. Com os resultados, o clube foi para o último confronto do quadrangular, com a possibilidade de conquistar o título da competição. No domingo, o Moarama, que tinha o mesmo saldo do Atlântico, empatou com o Corinthians em 2 a 2 e assim confirmou o primeiro lugar ao adversário. Esta foi a segunda competição que o clube disputou no período de pré-temporada. No início do mês, ficou com o vice-campeonato do torneio de verão de Indaial. De 11 a 16 de março, o Atlântico também irá disputar a Supercopa Gramado de Futsal, que acontece no ginásio José Francisco Perini. A competição reunirá mais sete equipes que disputam a Liga Nacional. A CBF, Joinville, Magnus, Praia Clube, Minas, Asoeva e Santo André. A primeira fase será disputada com jogos dentro dos grupos em turno único. Conforme sorteio, o Atlântico está no grupo B, ao lado de Asoeva, Praia Clube e Santo André. Agora vamos falar de tênis. Três gaúchos estão na briga pelo título da chave de duplas do ATP 250 de Santiago, no Chile. Do trio de tenistas aqui do estado presentes no torneio da capital chilena, apenas Orlando Luz já entrou em quadra. Ao lado do chileno Matias Soto, o carasinhense superou ontem a dupla dos peruanos Ignacio Buse e Arclun Huertas. Uma vitória por dois setes a zero, parciais de 6'3 e 6'4 e vaga garantida nas quartas de final. Hoje é o dia de Marcelo de Moliner entrar em ação no Saibro de Santiago. No Chile, o experiente tenista de Caxias do Sul vai ter como parceiro o argentino Guilhermo Doran. Os seus adversários desta terça-feira serão os bolivianos Boris Arias e Frederico Ceballos. Já Rafael Matos só vai jogar na quarta-feira. Campeão da chave de duplas no recente Rio Open, o Porto Alegrense manteve a parceria com o colombiano Nicolas Barrientos. Cabeças de série número 3 do torneio, na estreia eles vão medir forças com o italiano Luciano Dardere e o espanhol Pedro Martinez. E com as notícias do tênis, nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, meio-dia, 15h. Até lá, tchau, tchau! O TV Esportes volta amanhã, meio-dia, 15h.